A gente fala agora sobre um ranking que foi definido e publicado a respeito das cidades chamadas sustentáveis. Campinas teve premiação em três categorias e a gente conversa agora sobre esse trabalho que tem sido conduzido pelo assessor de mobilização do Instituto Cidades Sustentáveis, o Igor Pantoja, que está conectado já com a gente. Igor, bom dia, tudo bem? De Diálogo da CBM Campinas. Nós quem agradecemos a sua participação. O tema relacionado a cidades sustentáveis, quais foram os aspectos que foram avaliados para poder realizar esse ranking? Esse índice a gente construiu a partir de 100 indicadores, baseados em fontes oficiais de dados, desde questões de saúde, educação, assistência social, energia, infraestrutura. Então, são 100 indicadores de diferentes bases nacionais, do IBGE, do Ministério da Saúde, entre outros órgãos. E a partir desses 100 indicadores, a gente construiu um índice, que é o Índice de Desenvolvimento Sustentável das Cidades, seguindo a metodologia que é usada pela ONU para avaliar os países. Então, a gente construiu esse índice aqui para o Brasil, a gente consegue avaliar todos os 5.570 municípios brasileiros. E o Brasil é o único país do mundo que tem uma ferramenta desse tipo, que consegue mapear todas as suas cidades em relação aos OBS. Então, é um índice que está tendo bastante reconhecimento nacional e internacional, inclusive. Esse índice significa, na prática, para as pessoas que estão nos ouvindo, por exemplo, iniciativas, obras, a gestão, seja da área ambiental ou de serviços, nos bairros, em alguns pontos da cidade. Eu gostaria que você exemplificasse, por exemplo, em quais categorias, então, Campinas se destacou? Olha, a região metropolitana de Campinas teve um desempenho muito bom quando você compara com outras regiões metropolitanas de São Paulo, do estado de São Paulo e do resto do Brasil. Então, teve aí cidades que têm desde um nível bastante alto de desenvolvimento sustentável, como Pedreira, Avineiro e Itaiatuba, até cidades que estão um pouco mais atrás no ranking, como Sumaré, Santotânio de Posse e Cosmópolis, que estão na casa da posição mais ou menos 1.000, dentre os 5.000 municípios brasileiros. A cidade de Campinas está na posição 200. ainda é uma posição muito boa, se você pensar que são 5.570 municípios no Brasil. Agora, é interessante ter esse olhar mais ampliado, né? Então, olhar para a região de Campinas como um todo, é interessante porque é uma região que tem um nível alto de desenvolvimento sustentável, o que é uma exceção, praticamente, no Brasil. A gente tem poucos municípios que estão nessa categoria alto, né, de desenvolvimento sustentável. Isso significa que essas cidades, né, elas têm aí desempenho favorável, não só na questão ambiental, que é muito reconhecida, claro, em relação à sustentabilidade, mas também tem questões sociais, econômicas, que influenciam essa posição das cidades no ranking. A gente, pelo Instituto, tem apresentado esse ranking em uma série de espaços, inclusive, junto ao governo federal. Alguns ministérios têm olhado para esse ranking como uma forma de direcionar recursos, inclusive. Então, a gente está tentando apresentar isso, né, especificamente ali no Ministério do Meio Ambiente, no Ministério das Cidades. Tem uma série de diálogos abertos com os ministérios para que esse ranking, ele sirva também para apoiar na construção de políticas públicas em diferentes áreas. Então, não tem uma vinculação direta ao município que está bem, vai receber isso, ao município que está mal, vai deixar de receber, ou o contrário. Mas a ideia é de que, com essa informação em mãos, a gente consiga subsidiar políticas públicas, direcionando recursos para aquelas áreas que mais têm necessidade a depender do resultado do município. Então, vamos supor, né, não tenho como olhar aqui exatamente agora, mas se a gente olhar, por exemplo, que o indicador na área especificamente de meio ambiente na cidade de Pedreira não está muito bem. E você vê que isso se repete em outros municípios da região, faz todo sentido que essas cidades, até por meio da agência metropolitana, que existe na região de Campinas, possa pleitear recursos para esse tema. Então, você vai ter ali dados que subsidiam uma política pública voltada para determinado tema na região. Então, é um processo de indução, trazer a informação para que, seja em nível metropolitano ou seja em nível municipal, o poder público possa construir projetos, elaborar propostas e pleitear recursos, seja junto a órgãos federais ou até a organismos de financiamento multilaterais. Igor, e como que é feito na prática esse levantamento de cada indicador? Existe algum trabalho de campo ou vocês trabalham com indicadores que vocês obtêm de alguma outra forma? E de que forma seria essa? Não, todos os indicadores vêm de bases nacionais, né, de dados. Então, por exemplo, todos os dados de saúde do Brasil, né, eles são compilados pelo Ministério da Saúde, no famoso DataSus. Então, tudo aquilo que tem de atendimento nas unidades básicas de saúde, nos hospitais, em todos os tipos de equipamento de saúde, vacinas, por exemplo, vai tudo para o DataSus. Então, a gente pega a base de dados do DataSus, extrai os indicadores que a gente avalia que são pertinentes a municípios, e a partir disso a gente traz para o ADS3 de saúde esse conjunto de indicadores. Na educação, a gente tem uma base chamada Censo Escolar, que pega todas as informações de estabelecimentos públicos e privados do Brasil sobre matrículas e desempenho dos estudantes. Então, essa é a fonte dos nossos dados na área de educação. Na área ambiental, a gente tem dados do Ministério das Cidades, do Ministério do Meio Ambiente, entre outras fontes oficiais. Então, a gente pega as bases de dados nacionais e traz para construir esse índice. Então, toda fonte de dados, ela vem de bases de dados nacionais. Até porque consegue fazer esse diálogo com todos os 5.570 municípios brasileiros para levantar os dados um a um. Então, a gente precisa realmente pegar o conjunto de dados nacionais, de todos os municípios, para poder fazer as análises e construir o indicador. E só para entender também, tem alguns dados que são similares aos do IDH, o levantamento do índice de desenvolvimento humano? Porque eu vejo, não sei se é uma coincidência, mas a cidade de São Caetano do Sul, por exemplo, lidera tanto o índice de IDH nacional, quanto o índice de vocês. Então, tem dados que se convergem para o levantamento desses dois índices? Tem. Tem algumas coisas que são... O IDSC vai um pouco mais a fundo do que a análise do IDH. O IDH, a gente só consegue atualizá-lo a cada 10 anos, por conta do censo. Já o índice de desenvolvimento sustentável das cidades, a gente atualiza ele anualmente. Então, a ideia é de que ele seja uma ferramenta norteadora, principalmente em nível municipal, mas não somente, para que os municípios acompanhem a sua evolução na Agenda 2030, que é aquela questão dos objetivos do desenvolvimento sustentável, que é aquela agenda aprovada na ONU. O próprio presidente mencionou no discurso lá na Assembleia Geral ontem, que falou da importância da Agenda 2030 e dos desafios que estão relacionados a isso. Então, é uma ferramenta para concretizar esses compromissos da Agenda 2030 em municípios. Então, por isso que ele vai ser atualizado anualmente até 2030, pelo menos. Uma outra pergunta que gostaria de aproveitar para fazer, relacionado justamente a um dos pontos e trabalhos que foram considerados para Campinas também ser citada neste ranking. Sabemos que a destinação, o encaminhamento dos resíduos, hoje é um foco das boas práticas de meio ambiente mundo afora, mas a aplicação disso no dia a dia, por exemplo, como envolvendo tratamento de esgoto ou de água, acaba sendo muito complexo e, aparentemente, as administrações acham que ficaria muito caro investir, por exemplo, em tecnologia ou em projetos que fazem o caminho inverso, para poder reduzir os impactos do meio ambiente. E a Usina Verde, que é uma parceria da Sanás com a Prefeitura de Campinas, pelo que a gente está observando e acompanhando aqui especificamente, ela mostra que, na verdade, quando se tem atitudes nesse sentido, pode haver até uma economia, uma vez que a própria Prefeitura informou aqui que, como está fazendo essa destinação dos resíduos, houve até uma economia mensal aí de 53 mil reais e, na parceria com o mundo todo, teve um investimento, claro, em maquinário, que foi bastante alto. Queria que você comentasse, por exemplo, neste caso, que é um caso mais prático, para a gente entender. Neste da Usina Verde, o que foi feito é que o lodo, por exemplo, que ia para o aterro e ficaria misturado e, de qualquer maneira, poderia estar negativamente sendo impactado o meio ambiente, acaba tendo um outro caminho, é isso, através de um projeto como esse? É, eu não conheço exatamente o projeto da Usina Verde, mas o que a gente tem muito, o que a política nacional de resíduos sólidos preconiza é de que você tenha o máximo possível de separação entre os materiais, os resíduos domésticos. Então, você tem a fração ali orgânica, principalmente, primeiro, uma primeira forma de separar é a fração orgânica daquilo que é reciclável. Então, essa separação inicial já é fundamental e é o que é muito pouco realizado nos municípios brasileiros. Então, o próprio índice tem um indicador que trata sobre isso e é gritante a diferença entre as cidades, mas muito poucas conseguem separar isso desde o início. Uma vez que você separa isso, a destinação, ela pode ser variada. Mais uma vez, trazendo o que preconiza a política nacional, o ideal é de que aquilo que é orgânico possa ser, no limite, compostado. Você não vai enterrar aquilo que é possível de ser tratado de maneira a ser compostado. Aquilo que é reciclável, o ideal é que você maximize o percentual do material que consegue efetivamente se reciclar. Porque, às vezes, a gente separa, mas aí, na hora que a prefeitura coleta o material, ele acaba sendo enterrado, muitas vezes. E são recursos que você está jogando fora. Tanto esse material que é reciclado, quanto o material que pode ser compostado, eles podem gerar material, podem gerar adubo, podem gerar uma série de coisas. O material reciclado, ele pode economizar recursos naturais. Você vai reaproveitar o material que seria ali enterrado. Então, é nesse sentido que você pode economizar, sim, aplicando a política de resíduos sólidos. Seja aproveitando a fração orgânica e fazendo a compostagem, ou seja fazendo, claro, a reciclagem dos diversos materiais. A gente vê que o Brasil tem um desempenho muito bom na reciclagem de alumínio, por exemplo. Mas é muito baixo em outros materiais. É, e aí o impacto é grande. Só para a gente finalizar aqui, agradeço até a sua participação, no caso da Usina Verde, a informação que foi passada para a gente, que realmente, 90 toneladas de lodo desidratado, todos os dias, é um resíduo que é resultante desse tratamento de esgoto, vão para a produção de adubo orgânico de alta qualidade, que é o que você está mencionando. E aí, esse lodo, então, que ia para o aterro agora, é misturado com galho, com frutas provenientes de poda de árvore, de áreas públicas, de restos descartados também pela SEASA, transforma em fertilizante, que está certificado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. E aí ele tem um destino, que é o que o nosso entrevistado está comentando. Não adianta só fazer o processo e não ter um destino final. Claro, a Sanasa investiu, segundo a informação, 7 milhões de reais em maquinário, mas também tem uma economia mensal de 53 mil reais, além do valor de meio ambiente, que é preservado, que aí é uma conta que não é em reais, não é em moeda. Igor, quero agradecer a sua participação. A gente vai agora para o intervalo em Repórter CBN. E um bom trabalho para todos aí. Obrigado mais uma vez pela oportunidade. Um abraço a todos aí da região de Campinas. O Igor Pantoja é assessor de mobilização do Instituto Cidades Sustentáveis. Ele falou sobre o prêmio da Cidades Sustentáveis. Campinas foi premiado em três categorias esse ano.